Esta é a quarta reunião ordinária, faço registro biométrico, a presidência nos termos do parágrafo do artigo 132 considera a ata aprovada. Essa reunião se destina a apresar a matéria constante na pauta. Vamos suspender a reunião por uma hora. Obrigado. ... que seja designado relator pela Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados para o Projeto de Lei 4.268 e que manifeste apoio ao Projeto de Lei nº 1985-2019, recebida a correspondência da senhora Débora Pereira, solicitando urgência na aprovação do PL 3.167-2021, que reconhece os portadores de fibromialgia com pessoas com deficiência no âmbito do Estado. ... que já deixamos aqui, junto com a comissão, para que esse projeto venha para a gente designar relator. O senhor Eugênio Ferreira, solicitando sua participação na reunião da comissão para apresentar requerimentos sobre saúde do município de Unaí. A senhora Janaína Aparecida Campos, solicitando auxílio da comissão para garantir, junto com a Prefeitura de Betim, o direito de alimentação e funcionar da saúde. ... do senhor Juliano Soares do Santos Tristão, informando a ocorrência de muitos protocolos de reclamação contra o Serviço de Saúde de Mariana. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de Lei nº 3.054-2016, no primeiro turno. ... do deputado doutor Wilson Batista. Ele não está aí? Eu posso designar outro relator? Cadê o projeto? Ah, está recebendo, não é? ... e 3.806-2022, em turno único do deputado Lucas Lasmar. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 1.493-2020, dispõe sobre tratamento de paciente com gigantomastia e estabelece prazo para tratamento no âmbito do Sistema Único de Saúde. Deputado doutor Jean Freire, relator doutor Paulo, na sua ausência, designo a deputada Lúdia Falcão, se ela poderia relatar o projeto. Sim, presidente. Perfeito. Relatório de autoria do deputado doutor Jean Freire, a proposição em tela dispõe sobre o tratamento de paciente com gigantomastia e estabelece prazo para o tratamento no âmbito do Sistema Único de Saúde. Aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, vem a proposição agora a esta comissão para receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 11, do Regimento Interno, conforme determina o parágrafo primeiro do artigo 189 do Regimento Interno. Segue anexo à redação do vencido, que é parte desse parecer. Fundamentação. A proposição em análise tem por objetivo garantir assistência integral à paciente com gigantomastia na rede pública de saúde, inclusive com a realização de mamaplastia, redutora, cirurgia que é realizada para aliviar os sintomas físicos dolorosos. A gigantomastia é uma condição que se caracteriza pelo aumento excessivo do volume das mamas e prejudica, muitas vezes, a saúde física e mental de pacientes que estão nessa situação. Os sintomas vão desde dores nas mamas e na coluna dorsal ou cervical, problemas posturais e até infecção, sub-mamares, podendo ainda estar associada ao déficit de crescimento fetal durante a gestação. Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade da proposição na forma substitutiva, número 1, que teve o fim de adequar o texto da proposta ao ordenamento jurídico inscrito o comando do projeto número 11.335, de 1993, que dispõe sobre a assistência integral pelo Estado à saúde reprodutiva da mulher e do homem. Essa comissão de saúde, por sua vez, ao apreciar a matéria, concordou com as linhas gerais adotadas na argumentação da comissão precedente e considerou a matéria oportuna. Entretanto, entendeu ser mais adequado e inseriu o comando do projeto em tela na Lei nº 21.963, de 2016, que dispõe sobre a realização obrigatória de cirurgias palásticas reconstrutivas de mama pelas unidades integrantes do SUS e apresentou o substitutivo nº 2. Em seguida, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ponderou que o projeto não cria despesas para o erário, uma vez que versa sobre instituição de diretriz. De acordo com o seu parecer, o Estado poderá atender a essa diretriz utilizando os recursos já existentes. Assim, opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 2. Diante da ausência de fatos supervenientes que justifiquem nova abordagem do assunto, mantemos o posicionamento adotado no primeiro turno da tramitação da matéria. Favorável à aprovação do projeto em análise na forma do vencido nº 1. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1.493, de 2020, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Em discussão do projeto, não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota a deputada Chiara Biondini? Vota sim. Voto sim. Deputado doutor Wilson? Pela aprovação, presidente. Deputada Lúcia Falcão? Pela aprovação. Deputado Lucas Lasmar? Pela aprovação. Eu, pela aprovação. Projeto de lei nº 207, de 2015, permite o acompanhamento de pacientes menores de idade por responsável nos procedimentos médicos realizados no setor de urgência e emergência dos hospitais públicos e privados localizados no Estado. Autores, deputado Fred Costa, Noraldino Júnior, relator, deputado Lucas Lasmar. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 207, de 2015. De autoria dos deputados Fred Costa e Noraldino Júnior, o projeto de lei em epígrafe permite o acompanhamento de pacientes menores de idade por responsáveis dos procedimentos médicos realizados nos setores de urgência e emergência dos hospitais públicos e privados localizados no Estado. A proposição foi distribuída para a Comissão de Constituição e Justiça e Saúde. Analisada preliminarmente pela Comissão do CCJ, está concluída por sua juridicialidade, condicionalidade e legalidade na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Vem agora o projeto a essa comissão para receber parecer quanto ao mérito. Nos termos o artigo 188, combinado com o artigo 102, parágrafo 11º, incisual. do regimento interno. Fundamentação. A proposta em análise visa permitir o acompanhamento de pacientes menores de idade por responsáveis dos procedimentos médicos realizados nos setores de urgência e emergência dos hospitais públicos e privados localizados no Estado. O projeto também estabelece que a Secretaria de Estado de Saúde, ao regulamentar a lei, determina a faixa etária dos pacientes por ela beneficiados. Já existem algumas normas que tratam da permissão de presença de acompanhantes em unidades de saúde. Uma delas é a Lei Federal 8.069, de 13 de sete de 90, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Deputado Lucas, queria interrompê-lo, porque começou a votação lá. Vamos suspender a reunião por mais uma hora. Obrigado. Deputado Lucas Lasmar. Vou iniciar na fundamentação, foi onde eu parei, sobre o Projeto de Lei 207, de 2015. Já existem algumas normas que tratam da permissão da presença de acompanhantes em unidades de saúde. Uma delas é a Lei Federal 8.069, de 13 de sete de 1990, em que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Em seu artigo 12º, essa lei determina que os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais de terapia intensiva e de cuidados intermediários, deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos seus pais ou responsáveis, nos casos de internação de crianças ou adolescentes. Outra forma que trata do tema é a portaria de consolidação nº 1, de 28 de novembro de 2017, do Ministério da Saúde, que contém a consolidação das normas sobre os direitos e deveres dos usuários de saúde, a organização e o funcionamento do SUS. Ela estabelece como direito, não só para crianças e adolescentes, a presença de acompanhantes, pessoas de livre escolha do paciente, nas consultas e exames. Nos casos de internação, também é garantido a presença de acompanhantes para os casos previstos em lei, assim como naqueles em que a autonomia da pessoa estiver comprometida. No entanto, não existe previsão legal específica sobre a permissão de presença de pais ou acompanhantes durante a realização de procedimentos nos casos de urgência e emergência. Os conceitos de urgência e emergência são definidos na Resolução 1451, de 1995, do Conselho Federal de Medicina. Nos termos da resolução, urgência significa a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Já a emergência é definida como a constatação médica de condições de agravo à saúde que implicam em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato. São exemplos de situações de emergência, parada cardiorrespiratória, hemorragias volumosas, infartos, crises convulsivas, desconfortos respiratórios graves, estado de coma, intoxicação exógenas, envenenamento, lesão na coluna cervical, perfuração do peito, abdômen e cabeça, poliotraumatismo grave, reações alérgicas graves, trauma crânio grave. E são consideradas situações de emergências, fraturas, dores abdominais, cólicas renais, palpitações, alterações de sinais vitais, pressão alta ou febre, crise asmática, desmaios. O tratamento de alguns casos de urgência e emergência pode exigir a realização de procedimentos cirúrgicos, como a perfuração no peito, apêndices agudas, hemorragias, traumas no crânio. Nesse caso, a presença dos pais ou acompanhantes durante a realização do ato cirúrgico não é recomendado nem desejável, já que pode aumentar os riscos de infecção e gerar transtornos na rotina da sala de cirurgia. Essas situações deverão ser definidas pelo Poder Executivo quanto à regulamentação da lei. A Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar preliminarmente a proposição, informou que a matéria se insere no âmbito da competência legislativa concorrente por se tratar da proteção e defesa da saúde e proteção da infância, conforme preconceitua os incisos 12º e 15º do artigo 24 da Constituição Federal. Assim, o Estado poderá legislar sobre o tema. Além disto, afirmou que o projeto harmonizava tanto a lei federal 8.080, de 19 de nove de 90, Lei Orgânica da Saúde, quanto às normas contidas no Código de Ética Médica, aprovado pela resolução do Conselho de Medicina. No entanto, com a finalidade de contribuir para a consolidação das leis, apresentou o substitutivo número 1, acrescentando a lei número 16.279, de 20 de setembro de 2006, que dispõe sobre os direitos dos usuários das ações dos serviços públicos de saúde do Estado. Dispositivo estabelecido ao direito da criança e do adolescente ser acompanhado por um dos pais ou responsáveis durante procedimentos de urgência e emergência, observando o dispositivo em regulamento. Concordamos com o posicionamento exalado por essa comissão. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 207, de 2015, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o projeto, não havendo o que... Eu gostaria de... Deputado Lucas Lázaro, para discutir. Dando parecer a esse projeto de lei que dá autonomia para os pais estarem presentes nesses momentos de urgência e emergência de crianças, eu acho importante a gente deixar o Estado fazer algum tipo de regulamentação em relação a esses casos de emergência. A gente sabe que a gente tem que proteger a criança nesse momento, mas em alguns momentos os próprios familiares podem atrapalhar o atendimento médico, de acharem que... que podem opinar sobre a situação, como que está sendo feito aquele tratamento da criança, no aspecto de salvar a vida da criança. Como eu fui secretário de Saúde, eu presenciei alguns momentos que a própria família atrapalhou o atendimento médico, e a gente também tem que respeitar, claro, a questão da autonomia do médico. Mas também a gente achar um mecanismo que consiga dar essa segurança para a família. Como a lei federal já tem alguns quesitos que permitem a permanência dos pais ou responsáveis, eu entendo que é um projeto de lei que pode agregar, mas também a gente tem que ter os cuidados de também não invadir aquele espaço físico, a conduta médica, e às vezes podendo até atrapalhar no tratamento. Obrigado. Em votação o projeto, como vota doutor Wilson? Pela aprovação. Como vota Lud Falcão? Pela aprovação, presidente. Como vota Lucas Lasmar? Pela aprovação. Eu também pela aprovação. Projeto de lei 3861-2022 dispõe sobre o direito de toda mulher a ter acompanhante nas consultas e exames, inclusive os ginecológicos, nos estabelecimentos públicos e privados, saúde do Estado, autor, deputado Ione Pinheiro, relator, esse que vos fala. passo a presidência para o deputado Wilson, para que eu possa apresentar o relatório. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 3861-2022, na Comissão de Saúde de Autoria da deputada Ione Pinheiro, a proposição em tela dispõe sobre o direito de toda mulher a ter acompanhante nas consultas e exames, inclusive os ginecológicos. Foi distribuída às Comissões de Constituição de Justiça, Saúde e Defesa da Mulher. A Comissão de Justiça apreciou, concluiu, pela judicidade constitucional e legalidade, na forma do substitutivo nº 1 que a apresentou. O projeto de lei e estudo visa assegurar às mulheres o direito de acompanhante de sua escolha nas consultas e exames. Devido ao alto índice de... Devido ao alto índice de problemas com as mulheres, a gente ainda vê a fundamentação seguinte. O projeto de lei nº 219-2023, de autoria do seu sargento Rodrigues, assegura o direito das mulheres de terem acompanhado nas consultas nos estabelecimentos. O projeto de lei nº 309, de autoria da deputada Maria Clara Marra, dispõe sobre o direito das mulheres de terem acompanhante. E o projeto de lei nº 383-2023, do deputado Enes Cândido, altera a lei nº 16.279, que dispõe sobre o direito dos usuários das ações e dos serviços públicos. Conclusão. Diante do exposto pela aprovação do projeto de lei no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, decreta, artigo 1º, fica assegurado o direito das mulheres às mulheres e o direito de acompanhamento de sua escolha em consulta, exames, procedimentos realizados, procedimentos públicos e privados de saúde do Estado. Nas hipóteses que a mulher tiver a possibilidade de manifestar sua vontade, o acompanhante poderá ser indicado por seu representante legal. Parágrafo 2º, nos casos de consulta, exames, procedimentos realizados, em ambientes com restrições de acesso relacionadas à saúde e à segurança dos pacientes ou exposição do acompanhante à rede de saúde, o acesso do acompanhante observará as normas sanitárias. Artigo 2º, os estabelecimentos de saúde deverão informar os usuários de seus serviços sobre o direito que trata essa lei. o descumprimento sujeita ou estabelecimento infrator às penalidades previstas em regulamento. Artigo 4º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Em votação, projeto de lei, como voto o deputado Lucas Lasmar? Favorável. Como vota a deputada Lúcia Falcão? Pela aprovação. Como voto o deputado Alas? Pela aprovação. Eu também voto pela aprovação e devolvo a palavra ao presidente Alas Cetiago. Bom, amigos, nós aprovamos aqui um requerimento que foi lido no dia 15 do 3 e aprovado dia 22 do 3 em que eu apresentei esse requerimento para que seja realizada a audiência pública para debater a regularização do pagamento pelo Estado da produção extra-teto da média e alta complexidade para atendimentos de oncologia com a participação de representantes de todos os hospitais que prestam assistência da oncologia ao sul do Estado bem como de representantes do Ministério da Saúde da Secretaria do Estado da Saúde das Secretarias Municipais de Saúde dos municípios que têm em seu território esse estabelecimento. A audiência vai ser na reunião ordinária já está reservado já está reservado o plenário Zé de Alencar e nós então marcamos a data para 3 dos 5 gostaria muito que os deputados da comissão pudessem pudessem então ajudar a convidarem as pessoas estarem aqui para que esse extra-teto que tem sido feito alguns prefeituras colocam e outras não. Vamos lá na segunda fase. discussão e votação de proposições que dispensam para a ação plenária requerimento 217 turno único do deputado Ulisses Gomes em que requer seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providência para necessário urgente ampliação da cota mensal de exames laboratoriais nos convênios do Ipseng com os laboratórios credenciados em especial no interior do Estado salientando-se que a irrealidade dos tetos pelo Instituto tem levado ao seu esgotamento nos primeiros dias de cada mês o que vai gerando intermináveis filas de espera para o exame laboratorial em discussão em votação como vota o deputado doutor Wilson pela aprovação presidente Lúcio Falcão pela aprovação Lucas Lamar favorável nós também favorável requerimento 257 em turno único seja encaminhado à Secretaria do Estado da Saúde pedido de providência para que seja regularizado o fornecimento dos medicamentos relacionados na tabela fornecida pela SES bem como sejam apurados via processo administrativo competente os descumprimentos contratuais por parte dos respectivos fornecedores com a aplicação das sanções legais e contratuais pertinentes dos termos da legislação licitatória que rege cada um dos contratos em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputado doutor Wilson pela aprovação deputado Lúcio Falcão pela aprovação deputado Lucas Lasmar pela aprovação eu também pela aprovação requerimento 261 2023 turno único requer seja encaminhado à Secretaria do Estado da Saúde pedido de providência para regularização de fornecimento do medicamento acetretina neotigazone tão especial tão essencial e efetivo no tratamento da maioria das formas hereditárias de ictiose e psoríase em discussão não havendo quem queira discutir doutor Wilson aprovação Lúcio Falcão pela aprovação deputado Lucas Lasmar pela aprovação também pela aprovação requerimento 262 2023 requer seja encaminhada à Secretaria do Estado de Saúde pedido de providência para que seja realizada com urgência a força de tarefa no combate à dengue no município de Paracatu com a disponibilização do fumacê devido à alta incidência de casos na cidade em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputado doutor Wilson pela aprovação deputado Lúcio Falcão pela aprovação deputado Lucas Lasmar pela aprovação eu também pela aprovação requerimento 587 requer seja encaminhado ao Secretário de Estado da Saúde pedido de providência para aumentar o credenciamento de hospitais no interior do Estado com vista à realização de cirurgias bariátricas tendo em vista a demanda representada no Estado sobretudo em razão da pandemia de covarde 19 autor doutor Paulo em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputado doutor Wilson pela aprovação deputado Lúcio Falcão pela aprovação deputado Lucas Lasmar pela aprovação eu também pela aprovação requerimento 704 2023 requer seja encaminhado à Secretaria do Estado da Saúde pedido de providências para viabilizar melhorias nas instalações do Hospital Nossa Senhora da Saúde localizada em Diamantina deputado Enes Cândido em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputado doutor Wilson pela aprovação deputado Lúcio Falcão pela aprovação deputado Lucas Lasmar pela aprovação eu também pela aprovação requerimento 882 2023 requer seja encaminhada à Secretaria do Estado da Saúde pedido de providências para a liberação dos recursos necessários para a conclusão da unidade de terapia intensiva UTI do Hospital Nossa Senhora do Carmo de resplendor deputado Enes Cândido em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputado doutor Wilson pela aprovação deputado Lúcio Falcão pela aprovação deputado Lucas Lasmar pela aprovação eu também pela aprovação requerimento 883 2023 turno único requer seja encaminhado à Secretaria de Estado da Saúde pedido de providência com vista ao financiamento dos leitos de retaguarda do Hospital Bom Samaritano de Governador Valadares tendo em vista que os referidos leitos de enfermaria clínica já se encontram aptos para utilização de usuários e disponibilização à central de regulação SUS Fácil podendo atender a demanda dos 83 municípios da região leste do Estado deputado Enes Cândido em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputado doutor Wilson pela aprovação deputado Lúcio Falcão pela aprovação deputado Lucas Lasmar pela aprovação eu também pela aprovação terceira fase recebimento de discussão e votação de proposições em comissão aqui está recebendo para votação o deputado que esse subscreve que no caso sou eu que seja encaminhado ao diretor geral do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais HC UFMG em Belo Horizonte pedido de informação sobre a falta de medicação para os pacientes com câncer bem como sobre a interrupção dos tratamentos por esse motivo em discussão vou passar a presença do doutor Wilson em votação requerimento deputado Arlen Santiago como vota deputado Lucas Lasmar favorável como vota deputada Lúcio Falcão pela aprovação deputado Arlen Santiago pela aprovação eu também voto pela aprovação devolvo a palavra ao presidente requerimento que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais pedido de providências para fiscalizar a aplicação de recursos recebidos pelos hospitais filantrópicos vou passar a presidência para a deputada Lúcio Falcão visto que está assinado pelo doutor Wilson e Arlen Santiago em votação como vota deputado Lucas Lasmar favorável como vota deputado Arlen Santiago favorável como vota deputado doutor Wilson pela aprovação eu também voto pela aprovação está aprovado retorno para a presidência requerimento 907 2023 do deputado Celino Citrocel que requer uma audiência pública para debater a demanda reprimida de cirurgias eletivas no Vale do Aço e no colar metropolitano e discutir alternativas que garantam o atendimento das necessidades da população para discutir alguém deseja o Arlen Santiago eu só queria acrescentar esse requerimento ele é muito pertinente mas o secretário de estado já tem um programa muito interessante sobre isso que é o Opera Mais que ele está pagando um valor diferencial aí a todas essas cirurgias eletivas ele acrescentou me parece se não me engano três a quatro vezes o valor do SUS então eu acho que agora falta do estado uma cobrança quanto aos hospitais permitirem que o corpo clínico aumente essa demanda de cirurgias eletivas que eu acho que o empecilho que está tendo aí é que os hospitais estão recebendo esse recurso suplementar e não tem repassado devidamente esses honorários à equipe cirúrgica então eu acho que isso aí nós temos que novamente cobrar ao secretário do estado para que ele faça uma alteração nesse programa já discriminando o valor do serviço profissional e o valor do serviço hospitalar para que fica claro quanto está saindo cada cirurgia dessa para que os cirurgiões se disponham realmente a fazer essas cirurgias que estão em fila alguém mais quer discutir eu quero colocar aqui que eu gostaria de contar com a colaboração de vocês porque o deputado Celino do Citrocel fala aqui na sua fundamentação que o governo federal está destinando 600 milhões para apoiar estados e municípios na redução de filhas de cirurgias e eu quero colocar para vocês que realmente é muito bom tudo novo é muito bom mas o governo federal põe 600 milhões sendo que o governo estadual só para Minas Gerais põe 200 milhões de reais 30% desse valor então a gente gostaria de estender que essa audiência pública para debater a demanda no Vale do Aço fosse feita para debater em toda Minas Gerais a questão de cirurgias eletivas completando o requerimento da comissão fazer uma emenda ao requerimento abrangência estadual em toda Minas Gerais não põe votação salvo emenda deputado Wilson pela aprovação deputado Alude pela aprovação deputado Lucas Lasmar pela aprovação doutor Wilson para colocar para ver a questão da emenda para botar em votação em votação em votação em emenda deputado Arlen Santiago eu gostaria que constasse também dentro dessa emenda ou como uma outra emenda que o secretário de saúde no programa dele lá no Valora Minas no Opera Mais que ele deixe claro o valor para a equipe profissional e o valor para o serviço hospitalar a audiência ele vai explicar ele vai mostrar ótimo ok estou de acordo de acordo em votação a emenda como vota o deputado Lucas Lasmar favorável como vota a deputada Lúcia Falcão pela aprovação como vota o deputado Alessi Santiago eu também voto pela aprovação e devolvo a presidência ao deputado Arlen requerimentos para recebimento para ser votado na próxima reunião é um requerimento para que seja realizada a audiência pública para debater sobre o organograma da coordenação de vigilância do câncer bem como suas atribuições apresentando projetos de melhorias de melhorias desse órgão nós apresentamos isso aqui porque parece que está sendo sucateada e arrebentada a questão da vigilância do câncer deputado doutor Wilson o outro requerimento é do deputado Douglas Mello quer uma audiência pública conjunta com a comissão de educação ciência e tecnologia e comissão de segurança pública para debater medidas de prevenção à violência nas escolas do estado do deputado Mauro Tramonte que ele requer seja formulado voto de congratulações com a doutora Patrícia Albergaria e a Mincuri pela posse no cargo de vice-presidente da FEMIG requer ainda que seja dado ciência dessa manifestação à própria deputado Roberto Andrade que seja realizada audiência pública para debater o uso medicinal do canabidiol Cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata encerra os trabalhos e agradece muito o deputado doutor Wilson a deputada Luiz Falcão o deputado Lucas Lasmar pela maneira como vem sendo assíduos e resolvendo e adiantando as coisas dessa comissão muito obrigado e aí e aí e aí Obrigado.